Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu Seja, seja bendito o Seu sangue que por nós pecadores verteu Salvo do mal nós estamos, por Tua graça e Teu favor Pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei Se tudo a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor Pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve serei Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve serei Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve serei